O Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família e o Auxílio Gás, começam a ser pagos hoje. Nesta segunda, recebem quem tem NIS final 1. Pessoas com NIS final 2 vão receber amanhã. E assim consecutivamente até o dia 28, quando serão pagos os benefícios para quem tem NIS com final 0.